E mata ele, e mata ele, yeah, yeah, yeah Esse aqui na minha frente é o Matias Eu vou te picotar, você para em tiras Cê relaxa que vai sobrar só as fatias E depois eu vendei, vou vulcar tipo a sadia Então cê entende que eu faço aqui na construção Cê veio de amarelo, só que isso é só frustração Porque cê amarelo e sai correndo daqui da minha frente Quando cê vê que o moleque é bem mais inteligente Bem mais à frente, bem mais competente Tem sangue bom e tem um sangue quente na sua frente Se por isso que mano cê não entende Cê tenta me pegar, mas tô a passos na sua frente Por isso mano, aqui você não é inconsequente Cê se perdeu, olha, deu um apartamento dentro da sua mente Matias, vai deixar? Bota a mão com alta aí, família, vem assim, ó Cê alugou um apartamento dentro da minha mente Só que você veio nessa rima pra improvisar Cê chegou na praça, não conseguiu falar nada Cê alugou um apartamento e não tem rima pra pagar Cê veio aqui mandando um improvisado Falou que na rima vai me deixar em pedaço Só que é só verdade, aqui no proceder Cada pedaço que vale o dobro de você É isso aí, tá vendo improvisada Mas eu volto e vou te dando só pancada na cara Você fica olhando aí pra baixo Que terrível, tá olhando pra baixo? Não consigo achar seu nível Porque ele aqui tá embaixo da terra O meu nível tá lá em cima, acima da atmosfera Cê tá ligado no improvisado 2K, hoje você vai ser amassado É o 2K, o nome do meu aliado É o 2K, o nome diga que cê otário É o 2K, o nome desse retardado KKKKKK, vou dar risada pra caralho de você Cê tá ligado, eu proceder 2K, tira esse óculos, vem aqui, encara aqui pra você ver Tira o chacrinho do Rafa Moreira Depois vai fazer suas rimas em cima da geladeira Cê tá ligado, mano, você vai parar no chão Sai da geladeira, rima quente dentro do fogão 30 segundos, gostaram a resposta É tipo a sua rima que não é métrica Cê não tem dinheiro pra aluguel Foi pra hipoteca Por isso aqui eu rimo igual mateca Sua rima é antiga, velha igual azteca É tipo assim, espero que não esqueça Você chegou e falou do Rafa Moreira Eu espero que você nunca se esqueça Antes da geladeira eu vou pisar na sua cabeça Tipo assim, cê é mongol Eu tô tipo Rafa Moreira, então faz sol, faz lua Faz tempo que eu tô assim E faz tempo que você não batalha aqui Então cê perde nessa aposta Porque eu não sou seu parceiro Não fecho com quem fala bosta Barulho pra batalha Barulho pro Matias Barulho pro 2K E aí Tchau, tchau.